Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra amar um vídeo aí, deixa eu acertar aqui Ah, que assim mesmo Hoje a gente vamos aí com um Civic Vamos com um Civic, beleza? Um 2015 aqui O próximo mesmo que a gente vai fazer aqui nessa manutenção É o cliente tá reclamando aí de consumo de combustível, né? Então a gente vai ver se a gente consegue identificar alguma coisa A gente vai falar nesse vídeo aqui, vamos passar aí por sensor de nível de combustível Também não tá marcando, a gente vai ver lá Você pega a rua de paralipípeto ou asfalto irregular, beleza? A gente tem um barulho muito grande na dianteira desse carro Então você passa lá, batendo ali, beleza? Você dá uma relada no pé, o barulho some na hora, né? Ou seja, a gente tem problema ali nos pinos deslizantes das pinces do carro, né? Também vou mostrar pra vocês, a gente vai desmontar e vamos mostrar Vai mostrar pra vocês aí Na parte do motor aqui Eu vou arrancar o cavalete já pra poder ganhar no tempo A gente vai levar pra um parceiro nosso aqui fazer a usinagem certinha aí dos pinos Embuchar ele, fica muito bom E a gente vai passar por regulagem de válvula Eu vou ver o KM, depois eu passo pra vocês aí o KM Então a gente vai fazer uns testes, verificar a vela Vamos verificar a regulagem de válvula Ver como tá esse detalhe aí Beleza, galera? Então acompanha, vamos lá comigo Bora lá, então daqui, ó Ó o motorzão da nave aí, ó Filé, né galera? Show de bola aí, ó A máquina aí, zeradinho Entendeu? Então a gente vai dar uma Uma trabalhada O bacana é que você pega assim, ó Tudo originalzinho, dá até gosto de você trabalhar, né galera? A gente vê lá o fluido um pouco baixo ali da Da embreagem, né? Que ele tem ainda a embreagem ali, tá? Ele é, não é automático Então a gente vai fazer uma manutenção E vocês vão acompanhar com a gente aqui Beleza, galera? Vamos ver como vai tá a regulagem de válvula Esse aqui provavelmente vou regular amanhã cedo Hoje é numa segunda-feira aí, né? Por volta de uma e meia, mais ou menos aí A gente vai seguir os outros processos de serviço E depois a gente vai Vindo a regular, a gente vai ver se tá Ou não tá aí com válvula peso Beleza, galera? Vamos cavaletar ele aqui Tirar as rodas pra mostrar pra vocês Ó, galera, aqui ó Deixa eu falar pra vocês aqui, ó É... Vamos lá, então Vamos ver se eu pego a folga pra mostrar pra vocês Tá uma escola de samba aqui o negócio, né? Tá super full Ó, galera, aqui eu tô dentro do veículo, né? Carro top, né, galera? Eu acho muito bonita essa nave Então vamos lá, ó Vamos dar aí a meia-chave E ali a gente vai pegar o sensor de nível, ó Zero Não temos o sensor de nível Beleza? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai remover aí O sensor de nível, né? Tá no banco traseiro Vou mostrar pra vocês aí Como vai ser pra gente tirar ele fora Tirar pra mandar pra galera A gente vai Vai colocar um da DS Que é top de linha aí, né? E a gente vai coletar aí Algumas informações desse carro, né? Vamos ver Vou colocar o sensor de nível Corrigir ele E depois a gente vai ter que Tirar aqui pra gente ver A regulagem de válvula Depois que eu regular a válvula aqui A gente vai fazer uma Não sei Vamos ver, né, galera? A gente fala de medir assim Mas às vezes toma muito tempo Pra gente gravar um vídeo, né? Então vamos lá As pinças A pinça O cavalete Eu só levei Pro lado esquerdo Beleza? Total esquerdo lá Lado direito Eu não mexi Porque tá justinho Não entendi Porque só um lado Que mais bateu, né? E aqui desse lado aqui Ó a pinça pendurada aqui Escapou o trem Então vamos Ó a escala aqui Pra não cair Isso, garota Beleza? Então vamos tirar o sensor de nível E eu vou mostrar os detalhes Pra gente trocar O sensor de nível Dessa nave aqui Beleza, galera? Galera, eu quero mostrar pra vocês Um detalhe também Geralmente a gente pega os bancos A gente puxa Assim pra cima, né? No caso desse É diferente Vamos ver se consigo mostrar pra vocês Aí Ó Vamos ver aqui, ó Tá aqui embaixo Vamos ver se vai pegar, galera Tem essa pontinha aqui, ó Ó Eu vou ter que mostrar pra vocês fora Peraí, galera Peraí, galera Vamos ver Ó Puxou Soltou Né? Então nada de puxar com força ali Tá? Deixa eu Ó pra vocês aqui Viu? Nada de puxar com força Ali tem um detalhezinho Você levanta um pouco O banco Aí você puxa Pra você destravar Se você puxar com força ali Você quebra a trava Então Quando eu tirar o banco Aqui eu mostro um detalhezinho bacana Pra vocês aí Quando vai tirar esse banco Tá bom? Então galera Aquele que eu falei pra vocês Esse aqui, ó Você vem aqui, ó Por baixo ali Onde eu quis mostrar mais ou menos Você puxa aqui, ó Ele abre a trava Pra você levantar o banco Né? Depois mais ou menos aqui, ó Você tem um parafuso de 10mm Né? Onde você vai soltar Pra desencostar o banco E você precisa tirar ele Que eu preciso tirar Essa chapa aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó Eu preciso tirar Essa chapa aqui Tá? Que ela vai lá em cima ali, né? Então E você vem depois E desloca ali, ó No banco, ó Tem ali um parafuso, ó Que vai aqui, galera Ali, mais ou menos, ó Ele solta do Do braço Que tá aqui embaixo Esse braço aí, ó Você desloca ele um pouquinho Opa Desloca ele um pouquinho Pra você ter acesso aí, ó A uma visão bacana aí Pra você fazer aí A manutenção Tanto da bomba de combustível Como do sensor de nível Beleza? Então fica a dica aí Pra você arrancar o banco de assento O de encosto ali, né? Só puxar essas travas aqui, ó Tá? Que ele libera o banco Ele cai pra lá Soltou parafuso Desloca ele um pouquinho E você tem acesso aí Então eu vou soltar ali Então eu vou soltar ali Na próxima tomada A gente já vem com o sensor de nível Fora do carro Bom, galera Bom, galera Aqui arranquei fora O da unidade do mundo Aqui da bomba, né? Então a gente Eu sempre gosto De fazer uma Uma obedição aí Você vê aí A resistência ômica Que a gente tem Do sensor Beleza? Pegando aí Os dois pinos Então a gente Nota aqui também, galera Ó A gente tem uma Uma folga já muito grande Já tem um desgaste Aqui, né? No sensor Embora o sensor Ó O sensorinho se marca Mas a bolinha aqui Ela tá Epa Ela tá Tá encharcado, ó Ó Tá vendo? Ela encharca aí Em questão de A gente vai colocar um ovo aí Beleza? Aqui chegou Que foi pra gente Cheio da DS Vamos ver aqui Ó Que bacana Aqui você já tem Um ponto de referência De 20 tanques cheios E 780 aí Pro tanque vazio Né? Que a gente tá tendo aqui A gente vamos tirar Esse sensor daqui E vamos colocar o DS no lugar aí Ó, galera Sensor fora aqui Trocado, né? Tranquilo DS aí já Já num lugar Top Encaixar a borrachinha Esse aqui ficou Enxergar essa Vem aqui Mas só Encaixar ela Beleza? Aqui Pede aqui no tampo Oi No tampo aqui, ó 20 tanques cheios 780 Vazio Vazio Vamos colocar o sensor Pra tanque cheio Tanque cheio Mas tem Aceitável Entre 21 Tranquilo Agora só a gente Fazer O bacana Você não ter Aquele furo Durante o Trabalho aí Do sensor Beleza, galera? Então Top de linha Vamos Pra quem quiser Ver o código Aí, ó Tranquilo? Bora lá Instalar Isso aí, galera Já Marcando aí 100% Ali, ó Belezinha? Confere aí Realmente Que a gente tem Dentro do tanque Do carro Então Sem Novidade, né? Beleza? Então aí já Só montar Vou montar Toda a parte interna Que nós montamos Aí depois A gente parte Aqui pra Amanhã A gente vai mostrar Pra vocês aí A regulagem De válvula Que eu vou fazer A regulagem Provavelmente Já chega aí O cavalete Do freio Pra gente fazer A montagem E a gente vai Fazer uma avaliação Aqui na unidade De aceleração Quanto a Se tem Uma limpeza Aqui Beleza? Se vai A necessidade Vamos verificar Aí depois O sinal Da bobina E verificar A vela dele E vamos ver Como vai estar Essa Regulagem de válvula Se tá fora Se tá dentro Se não tá A gente vai Acompanhar Isso aí Beleza? Aqui E aqui, galera Aqui atrás Aqui sem novidade Já coloquei a tampa Lá atrás Também Agora é só Fazer a montagem Lá O procedimento Acho que eu consegui Passar passo a passo Pra vocês aí Pra fazer aí A troca Desse Sensor de nível Beleza galera Então bora montar lá Depois a gente vai voltar Com a parte De Ó nós de volta Aí galera Tiramos aqui Fora Removemos aí A tampa de válvula Tá bonito aí O motorzinho Beleza? Tiramos aqui As bobina Aqui tá tudo Tranquilinho Show de bola Depois a gente Mede elas aí É Aqui galera Tipo eu peguei lá Na doutoria Tá? Ó De brinde aí Pra vocês aí Ó Admissão O cálibre De 18 A 22 Escape De 23 A 27 Tá? Então O que que eu fiz aqui? Eu peguei aqui Um cálibre Aqui ó Não vai dar pra vocês verem Mas eu vou usar o de O De 25 Né? Que vai me atender Aqui o de 23 De 23 A 27 Eu vou usar o 25 No meio E o outro cálibre De 18 A 22 Eu vou usar o cálibre 20 Então eu vou usar Essa regulagem aqui E a gente vai ver Como que vai Se encontrar Se vai tá presa Se não vai tá presa Aí eu nem passo pra vocês aí Beleza galera? Eu só vou ter que passar Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá Já que tá Já que tá Já que vamos Ó Passou legal Não Não dá pra fazer Com uma mão só não Mas se eu achar Ó Eu achando travada aí Se achar algumas travadas Eu mostro pra vocês Se não Também já passo pra vocês aí Ó galera Deixa eu passar pra vocês Eu verifiquei as regulagens Estão todas as regulagens Dentro Do especificado Né? Aí o que que eu fiz aqui? Eu removi aí A parte do injetor Olha que legal Não sai O parafuso que é por baixo Mas dá pra tirar O injetor sossegado aqui Tá? Aí a gente tá Com os injetores aqui A gente vai colocar eles No equipamento Que eu quero ver aí Como que tá A equalização Desses bicos Né? Vamos ver se ele está Ruim ou não Pra gente ter uma ideia Que o cliente reclama Que ele falha Na fase fria Então Você vê Esse já não tá Com nenhuma válvula Presa Tá 100% A parte de regulagem De válvula Então a gente não Não mexe Beleza galera? Vamos pra máquina Lá agora que a gente vai ver Se a gente encontra aí Ou a parte dos injetores Percebe aí No áudio aí Ela aquece Na água galera Né? Então aí Um equipamento aí Top Beleza? Da microcara aí Então ela aquece Galera E pensa Limpa Limpa Porque chega a ter até Uma lambida aí Na ponta dos injetores Tá? Então vamos ver aqui Fica chique hein galera Aquece mesmo Né? E o bacana Que aqui Onde eu tô colocando Com a mão Aqui não aquece Tá? Ela só aquece lá embaixo Não tem perigo De queimar a mão E com a qualidade aí Da Tra montinha Bora ligar esse trem então Aí que agora Vai ficar aí um período Daqui a pouco não é bom Galera Vou falar pra vocês Tirei aqui Que eu falei pra vocês E colocar aqui Tá? Sente A pressão Que fica Os injetores Galera Show de bola Negócio limpa Pra caramba Galera Ó pra vocês Dá gosto Dá até gosto De trabalhar Parabéns aí Parabéns Top Bora instalar No lugar Agora Galera Já montei Os injetores No lugar Sem segredo Agora Vamos deixar vocês Apavorados Né? Olha a unidade De aceleração A sujeira Que tá isso aí Beleza? A gente vai fazer uma limpeza Isso aqui vai interferir pra caramba Aí na linha do consumo De combustível Beleza galera E também galera Preparado? Pode mostrar pra vocês Olha o filtro de ar Desse carro Galera do céu Aqui tá só O pó da rabiola Ou seja Ele obstrui a passagem Do fluxo de ar Né? Eu tenho que sugar Uma quantidade Calculada aí Né? Pela central Pra que? Esse medidor de massa De ar aqui Que é esse sensor aqui Né? O filtro que acontece Aqui Só pra vocês terem Eu pego Filtro vai aqui Então Ele puxa o ar O ar tem que Vencer Toda essa sujeira Aqui Vai ter problema Né? E aqui Passa o ar aqui Por dentro E é registrada ali A quantidade Né? Exata de De ar que passa Né? Pra fazer o Equilíbrio da mistura Né? Então Eu tenho essa obstrução Aqui de De ar Vou ter um descontrole Aqui na No ajuste De quantidade de ar Vai interferir na Mistura De ar e combustível Do carro Né? E mais a sujeira Ela não dá Da aceleração Então a gente vai Fazer a limpeza Do corpo E eu faço Nesse caso aqui Galera Eu não gosto De tirar não Eu faço a limpeza Com um paninho Eu tiro ele aqui No local Eu faço a limpeza Não faz Tão necessário Você arrancar ele De fora Né? E pra vencer Urgente Um filtro aqui Beleza? E outra dica Também Eu tenho no canal Aí Tá? Essa mangueira Aqui com o tempo Né? Ela acaba ressecando Ela cria um Ela rasga no meio Racha no meio E cria uma entrada Falsa de ar Tirando o Humidor de massa De ar Fora da jogada Vai gerar consumo E perca de potência Beleza galera? Então é isso aí Deixa eu pedir um filtro E fazer a limpeza Já mostro pra vocês Aí em detalhe Galera Aqui não teve jeito não Eu falei que não ia tirar fora Mas Tive que remover Fazer a limpeza Tava muito sujo demais Meu Deus do céu Deu trabalho Pra limpar a criança Aqui né? Então beleza Então a gente vai seguir aí Montando tudo de volta Na próxima tomada Acho que já veio aí Com tudo montado Aqui funcionando O filtrinho Já quero colocar ele novo Pra deixar tudo zerado aí Tá? Ó galera Chegou pra mim de volta aqui Beleza? Ó aí o trampinho O patrão Fala aí Zero galera Ó Fica justinho Ó Bem justinho aqui mesmo Some toda aquela folga Sensacional o trampo Ó Não tem mais folga nenhuma Só pra você ter uma ideia Então não vai necessário Se trocar Né? Leva lá pro pessoal Aqui perto da gente mesmo Beleza? Aí se você é da região De Jundia aí E às vezes estiver aí A gente passa aí O endereço da galera Lá que faz o serviço Aqui né? Então agora Se a gente lubrificar Lubrificar Já tá lubrificado Montar a coifinha E a gente segue aqui Instalando de volta No Num lugar aqui Beleza galera? Pastilha tá legal Parte de disco Tranquilo Não se faz necessário Mexer Mas sim Mesmo só O barulho Né? Fica top hein? Fala aqui não hein? Ó Zero hein? Beleza galera? Vamos montar aqui Do demais aqui Tudo montado já Tudo certinho Instaladinho Belezinho Daqui a pouco a gente vai Funcionar ele E zerar os parâmetros dele aí Por causa da limpeza Que a gente fizemos Lá na unidade de aceleração Vocês viram aí As condições do filtro Como se encontrava né? Já com o filtrinho novo aí Top de linha As velas estão beleza Com injetores limpos aí Vocês viram a qualidade Que fica aí a limpeza Quando a gente faz Na outra ação aquecida Beleza galera? Então Sem demora Vamos instalar Pra ver como ficou E aí galera Como que diz o ditado né? A gente também tem aqui A sorveta Quer mostrar pra vocês aí Ô meu Deus A gente tem que pegar Que tá manchon Assim Aqui Então galera Então galera ó O que que acontece aí ó Filtro Se o filtro de ar tá daquele jeito Ó o de combustível né? Aí Entupidaço Entupido Ou seja Se ele tá entupido Eu não tenho uma vazão legal De combustível Beleza? Vou Estar mandando Com o espaço A vida útil Da bomba de combustível Então é muito importante Avaliar né? Três vezes o filtro E o filtro de combustível Aqui ó Se a gente soprar A sujeira vem E passa Para tudo no filtro né? Ao contrário Já vai tranquilo Porque isso pulsa A sujeira pra trás Então entupidaço Olha Negativo Bora colocar um filtro novo Comigo lá? Bora então galera Galera lá Verdão Marcando presença ali dentro Beleza? Aqui já funcionando Show de bola Zeradinho Tá? Tudo bacaninha Apertado Censuro Agora A gente fala né? Funcionando Tudo belezinha aí Eu já fiz aí Os resets Dos parâmetros No caso Desse daqui Galera Ele não me dá O aprendizado aí Do De AF né? Ó No caso aqui Eu fiz o primeiro It que é reset Dos valores Olha aí E a gente tá funcionando No carro aqui Aparentemente Firmou bacaninha Ó o cliente Tô sem dificuldade Pra pegar de manhã Já anotei que Pegou de primeira aí Beleza? Então esse é um Procedimento Que a gente faz Vocês viram aí A regulagem de valvo Não tinha Não tava presa As válvulas Eu acredito A junta da tampa De válvula Era Não era velha Não era Tipo assim Passback dela Alguém passou por lá E eu acredito Que já foi passado Por esse lugar de válvula Mas vocês viram aí A situação do filtro De ar E o filtro de combustível A situação que tava E a unidade de aceleração Então esses itens É muito forte Pra interferir No consumo de combustível Desse carro aqui Beleza galera? Vamos deixar ele funcionar certinho O reparo da pinça lá Vocês viram lá Como ficou bacana Ela batia Só o lado esquerdo Eu ia fazer os dois Mas do outro lado Tá zerado Achei desnecessário Fazer o cliente gastar Esse momento aí Entendeu? A gente fez ali Ficou top É E é isso aí Vamos deixar ele funcionar Mais um pouco Que daqui a pouco A gente volta aí Pra finalização dele Nesse vídeo né? Beleza? Bora lá Galera Vou falar pra vocês Tô andando aqui Com a máquina Já funcionei de manhã Hoje Hoje teve feriado Na quarta-feira Hoje é Quinta-feira aí A gente tamo Dando uma volta nele Sensacional Sensacional galera Ficou top Vocês viram aí Como que tava aí A situação aí Do filtro de ar Do motor Da unidade De aceleração Entendeu? Então tinha diversos Detalhezinhos aí Que precisavam ser corrigidos Né? Então a gente corrigiu tudo aí Entrei com o equipamento Fiz o reset aí Dos parâmetros Auto adaptativo Então depois desse momento Eu saí Da uma boa volta né? Pra gente sentir o carro Mas ficou com uma pegada Muito boa mesmo Tá? Tá aí o que eu queria Compartilhar com vocês Sensor de nível Marcando Beleza Então olha lá Eu tinha o sensor de nível Eu tinha o filtro de ar Naquelas condições Né? A unidade de aceleração Porém as válvulas Não estavam presas Então não houve necessidade De ajuste Mas Né? A gente tem que tirar Pra conferir O meio de você saber Se ela tá presa ou não É removendo ali Tá beleza galera? Então é um vídeo Que eu queria compartilhar Com vocês aí Desse Civic né? É... Eu acho que do demais Tranquilo O reparo da pinça Que vocês viram lá Eu fiz só um lado Eu não entendi também Por que só um lado Só gastou né? O pino deslizante Mas o pessoal faz Um serviço sensacional lá Ajustou Andei com ele Agora não tem barulho nenhum Antigamente se passava Um buraco Aquele barulho Da pinça né? E se você tem problema Com barulho Na frente do carro Se você pisa no freio Ela para né? Pode ser o pino deslizante Ou aplicação de pastilha errada Tá? A gente pega muito aqui Carros com aplicação De pastilha errada Principalmente aquelas garras Que estão atrás das pastilhas Então é isso aí galera Beleza? É... Em questão de consumo Eu... Eu vou ver com o cliente certinho Né? E vou passar o resultado Do consumo desse carro Se ele vai melhorar Ou vai continuar da mesma coisa Né? Eu vou perguntar para o cliente Né? Qual é a média que ele está fazendo E quanto que ele vai fazer Depois dessa manutenção aí Beleza? A gente tem que ter uma melhora aí Ah Fabiano Onde eu vou saber o resultado? Acompanha nós lá no Instagram Lá Fabiano Futura Vai lá Vai lá Se inscreve no canal Lá Beleza? No canal Se inscreve no Instagram Lá Beleza galera? E... E eu vou lá Eu vou postar um vídeo pequeno Com o resultado do consumo do carro Se ficou bom Se ficou ruim Se ficou da mesma coisa Se não ficou Independente do resultado A gente passa lá no Instagram Lá O resultado de... Do consumo desse carro aqui Você acompanha o que nós aqui pelo canal Vai lá Fabiano Futura E acompanha o resultado desse Civic aqui Beleza galera? É isso aí Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha Gostou mais ainda? Se inscreva no canal E ativa o sininho Para receber os vídeos Quando a gente postar aí Beleza galera? Na descrição do vídeo Tem o e-mail Endereço Tudo certinho da oficina Caso queira entrar em contato Manda pelo e-mail lá E eu passo meu WhatsApp E a gente combina certinho Beleza galera? Forte abraço Fui E Civic Filé